E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Vamos aprender a montar um sistema de energia solar off-grid com inversor híbrido para substituir o off-grid raiz. Bem fácil, um inversor, uma bateria, placa solar e alguns disjuntores. Super simples, projetinho comentado passo a passo, dimensionamento completo agora para você. E se gostar do vídeo e das aulas do canal, taca o like, taca, taca, taca o like, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Não deixe de participar dos sorteios das estações de energia solar portáteis da Blue E.T. Você inscrito no canal, se torna membro, é um picolé por mês, R$ 7,99 e o canal retribui isso, sorteando entre os membros todas as estações de energia solar portáteis que a gente testou aqui no canal. Tem o post do sorteio, depois a gente explica mais. E quando acabar todas as estações de energia solar portáteis, que eu vou sortear para vocês, membros do canal, a gente vai sortear também mais alguns inversores híbridos e muito mais. Vamos acompanhar agora o projeto comentário. Vamos lá, pessoal, mais um projeto aqui de energia solar off-grid comentado. É um projeto híbrido para substituir aí o off-grid raiz. Um projeto com saída 120V, com entrada para banco de baterias 24V, utilizando um belo inversor híbrido da CN-Sweepower, modelo ISRC24, de entrada 24V, saída 110V, mais o IAA 120V, com 4000VA, 4000V, dá mais ou menos 3600W de potência de saída. Nós vamos utilizar aqui placas solares grandes. Pode ser utilizado placas entre 550V a 610V. Escolhemos essas de 585V para ficar bem casadinho aqui, também pelo preço que está compensando. Lembrando que esse projeto aqui, a gente pode começar a funcionar ele com apenas duas placas em série e o máximo de sete placas. Nós colocamos aqui seis placas para atingir aí praticamente quase sua potência máxima, mas você pode trabalhar com mais uma placa aqui em série e a gente vai trazer todo o dimensionamento desse projeto. O banco de baterias também, inicialmente, é um banco de baterias com bateria montada da Kimbo, o LivePL 4, 24V, 100A, Pérez, que neste momento do vídeo que a gente está em saldão, essa bateria que custa aí normalmente mais de R$ 5.500, está saindo aí em média hoje R$ 4.100 e pouco, utilizando o link e o cupom desconto que eu vou deixar na descrição do vídeo. Essa promoção aí acaba em alguns dias, então se você ver esse vídeo mais tarde o link vai estar funcionando, vai estar sempre com um descontinho bacana, mas esse super desconto é nesse momento do saldão até 25 de junho. Vamos aqui trazer algumas características aí logo desse inversor. A sua entrada PV aceita até 500 volts de corrente contínua, então a gente pode associar placas aí em tese até 500 volts. Para atingir a potência máxima dele de 4000 volts amperes ou 3600 watts, a gente não vai precisar de atingir toda essa tensão. Então, só para você ter como exemplo aqui, cada placa dessa gerando em torno de 50 volts, 6 vezes 5, 300 volts é o que vai chegar aqui. Se você utilizar 7 placas 350, ainda vai estar com uma folga. A entrada PV tem uma corrente indicada até 18 amperes na string aí das placas, então a gente pode ter uma gama, na verdade, de placas que dá para trabalhar desde as de 500, 550, 585 até 610, que não vão passar desses 18 amperes de entrada DC. A gente vai utilizar um disjuntor bipolar aqui para proteção desse string, é até entre 15 a 20 amperes, que é o que a gente vai trabalhar aí em média. Um DPS solar, corrente contínua, bipolar também. Vamos fazer a derivação aqui na parte de baixo do disjunto antes de ir para o inversor. Vamos ligar o aterramento a uma barra. Nessa mesma barra, a gente puxa aí lá das placas, da estrutura também direto para a placa. E esse DPS a gente vai colocar em uma tensão máxima de 500 volts para proteger a entrada PV aqui deste inversor híbrido excelente da TN Sweepower. Os cabos que vêm aqui da string, das placas, geralmente 6 mm. Cabo solar, que vem aqui até a entrada PV. Já os cabos da bateria, geralmente cabos grossos aqui, em torno de 35 mm que a gente vai utilizar entre a bateria e o inversor. O disjuntor vai ter alguma pequena variação aqui para o banco inicial e final. Vai variar entre um disjuntor de 150 a 200 amperes corrente contínua, porque a gente pode trabalhar inicialmente com uma bateria de 24 volts sem amperes, mas o ideal é que trabalhe com um banco de 200 amperes para a gente ter sempre a possibilidade de atingir a potência máxima do inversor, mesmo quando não tenha placa solar. Tendo placa solar, você consegue atingir com um banco reduzido. Não tendo placa ou insolação suficiente, a gente precisa de um banco maior. Mas uma bateria inicialmente de 24 volts sem amperes, a gente já consegue trabalhar. Nós temos aqui nesse inversor a entrada de corrente alternada a C, que vem aí da concessionária, que vai ser compatível com a tensão do inversor. Esse inversor é 120 volts, então a gente tem uma tensão aí de trabalho na entrada, uma margem em torno de 90 a 130 volts. A C ele vai trabalhar tranquilamente, se aumentar muito ou baixar muito, ele tem um sistema de proteção para não danificar. Nós vamos utilizar um disjuntor AC de 40 amperes aqui na entrada. Um DPS também, duplo, bipolar AC, com uma tensão em torno de 175 volts. Vai estar ligado aqui a sua saída do terra a outra haste, a outra haste de aterramento, e um aterramento que vem da carcaça do inversor também para essa haste. Se quiser, interligue as barras de aterramento. A gente vai ter aqui a saída alternada deste inversor. A gente também vai passar por um disjuntor bipolar AC na saída de proteção, e um relé digital que vamos utilizar como temporizador. E lembrando, a gente pode utilizar aqui cabos alternados de 4 a 6 milímetros aqui na entrada, aqui na saída também, 4 milímetros. Dá para a gente trabalhar com esses cabos. E o relé digital, a gente já é conhecido do canal, tem um vídeo só de configuração deste relé. A gente vai utilizar ele aqui como uma proteção. No caso, a gente vai configurar para que ele, quando receba a tensão do inversor, ele aguarde 5 a 7 segundos para a tensão estabilizar, e só depois que atingir a tensão corretinha aqui, ele libera a tensão para a saída da tomada. E aí, geralmente, como é que faz a ligação desse inversor aí no quadro, no seu quadro de distribuição? Geralmente, a gente instala esse inversor logo bem próximo aí do quadro, onde a gente vai pegar a entrada principal, por exemplo, sua casa é uma casa 110 volts, uma fase e um neutro. Então, a gente vai colocar aqui a entrada principal ligada aqui no híbrido, e vamos colocar a saída dele para alimentar as cargas da casa, onde seria a continuação para os outros disjuntores de distribuição. Porém, nós temos aqui um inversor de 3.600 watts, ou 4.000 VA, que pode não ter potência suficiente para alimentar todas as cargas, como, por exemplo, um chuveiro elétrico. Então, é muito importante você ter um conhecimento mínimo, por quê? Porque se você tiver um chuveiro, você vai poder, nessa entrada aqui no quadro de disjuntor, você vai deixar seu chuveiro passando direto através de um disjuntor de proteção, e vai fazer a ligação das cargas principais através da saída do híbrido. O híbrido pega lá na entrada, onde o chuveiro também vai pegar, mas na saída aqui, você vai ligar lá nos outros disjuntores de distribuição. Se, por um exemplo, sua casa for bifásica, tiver duas fases e um neutro, e aí, como minha residência, que a gente faz assim, a gente pega um neutro e uma fase, alimenta toda a cozinha, iluminação, tomadas principais. Você vai fazer essa ligação em uma fase, em um neutro, e a saída do híbrido alimenta essas cargas, limitada aí os 3.600 watts, e as outras nossas cargas, como chuveiro, que é 220, um outro ar-condicionado, que é 220, a gente pegaria fase, fase, e fazer a ligação direta, sem passar pelo sistema híbrido. É mais ou menos assim, sempre vai depender do tipo da sua ligação, mas só para você ter uma noção de como seria feita essa ligação. Eu preciso, por exemplo, de ter concessionária para funcionar esse sistema. Não. Eu posso utilizar esse inversor híbrido em um lugar que não tem concessionária, deixar essa entrada desligada da concessionária, e ele vai funcionar como um inversor comum, pegando a energia aí das baterias e das placas, e mandando para a sua residência, num sítio, numa roça aí, onde não tem concessionária. E aí você vai ter várias configurações de preferência. Preferência solar, preferência bateria, quando acabar a bateria, transferir. Se tiver concessionária, também você vai ter, pode botar preferência concessionária, acabou concessionária, ativa o banco de bateria, se não tiver bateria, ativa as placas, ativa as placas primeiro antes da bateria. Tudo isso tem nas configurações aí no manual deste belo inversor. Lembrando também que nesse momento aí do saldão, esse inversor está com super desconto, você utilizando aí o link que está na descrição do vídeo, e o cupom que a gente deixou do lado do link, isso até dia 25. Depois volta o preço normal. Então, aproveite aí o mega saldão do Ali, todos esses cupons de desconto, e as variações do sistema, a gente vai comentando aí nas perguntas que vocês vão deixando. Lembrando, o disjuntor aqui, máximo 200 amperes. Se você for trabalhar com uma bateria só, pode deixar em 150. Depois se for aumentar para dobrar a bateria, se aumenta o disjuntor para 200 amperes, corrente contínua. A saída C também já falei, acho que são os dois de 40 amperes, corrente alternada. Os fios do terra você pode utilizar entre 2 a 4 milímetros para fazer toda essa ligação. Chegou, chegou, chegou meu povo! Se tiver dúvida, aí vai comentando, e a gente vai fazer alguns adendos aqui sobre esse projeto. Uma informaçãozinha importante é que esse inversor ainda tem uma surpresinha. Ele também tem a opção de on-grid. Ele é um off-grid, híbrido, mas se você, por um acaso, já tiver um sistema on-grid homologado, esse inversor, você tem uma opção de configurar para que ele, quando não estiver utilizando a energia das placas para alimentar uma carga ou carregar bateria, ela tem a opção de injetar na rede através da entrada. Onde ele puxaria para concessionária, a entrada dele, ele pode utilizar essa energia que está sobrando aí das placas para injetar e complementar o seu sistema on-grid. Se você não tiver, você não vai fazer essa configuração, não vai habilitar essa função, porque não vai adiantar, porque você não vai ter um relógio bidirecional para marcar esses watts a mais que vai estar sendo produzido. Outra informação importante é que é um inversor muito eficiente, em torno de 94% de eficiência, convertendo aí a corrente contínua em alternada. E como eu disse, estamos aí no Saldão do AliExpress até dia 25, então você pode conseguir descontos aí de R$600,00 na bateria montada da Kimbo, de quase R$400,00 aí no inversor híbrido, entre muito mais. Eu vou deixar todos os cupons de desconto e o link promocional na descrição do vídeo. Vamos ver agora quem foi os cababom que garantiram o seu salve nesses últimos vídeos. Anotei todos, como foi uma semana de divulgação aí do Mega Saldão, trazendo várias promoções para vocês. Ah, também quero avisar, não deixe de entrar no grupo de desconto do WhatsApp e do Telegram. Onde é que está o linkzinho para você clicar e entrar? Tanto no WhatsApp quanto no Telegram. No comentário fixado, é através desses grupos que a gente vai colocando em primeira mão. Cupom, desconto, promoções, novidades para vocês em primeira mão. Então não deixe de acompanhar os grupos de desconto do canal. Vamos ver agora. Chegou, 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 chegou. Grande salve aí para o amigo Mário Nhajá, da região de Macaé. Santa Macaé, no Rio de Janeiro, grande abraço. Reginaldo Gomes de Ataléia, Minas Gerais. Fabiano Pinheiro de Cachoeira do Macacu, no Rio de Janeiro. Nosso amigo Márcio, lá de Manaus, no Amazonas. E nosso amigo Edione Lima, de Sorocaba, São Paulo. Muito obrigado a todos os amigos. Estou recebendo aí os vídeos de vários sistemas, separando e guardando para a gente apresentar aos amigos em breve. Você que montou o sistema aí com a ajuda do canal, manda também pelos grupos aí o seu vídeo para a gente apresentar aqui no canal. Grande abraço. E aí